Uuuuuh Uuuuh 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 Essa espécie de Epitotila conovei ou Pomba Tolima, uma espécie de pomba residente nos Andes da Colômbia possui em torno de 22 a 25 cm de comprimento e sua alimentação consiste a base de frutas e sementes. A Pomba Tolima é uma espécie que está quase ameaçada de ascensão pela perda de habitat. Até a próxima tchau tchau Uuuuh 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 U-uh Uuuuh Uuuuh